O comandante lá falou Você é louco, não existe, ontem você já viu falar em Guerreiro do Araguaia, você está ficando louco. O que a gente praticou durante seis anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. Pegaram nós, porque nós é o fim da região, conhecia e conhece a região toda palmo por palmo. Querem implantar no país o comunismo e nós não vamos deixar. Tudo o que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer a pena da pessoa que está apanhando. Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés e mão. Daqui a pouco era tanto manibondo, tanta mosca, todo mosquito, tanta formiga roendo. O exército naquele tempo decidia quem vivia e quem morria. Prendiam de maldade as pessoas, levavam para o quartel, batiam. Aquele doia a gente por dentro. É coisa que a gente tem medo até de contar. Mandaram nós embora do quartel e falaram assim, vocês nunca ouviram, não falam e não ouviram. Tá bom. Eles já fazem 40 anos, mas não apagam.